Ah não, ah não! Bora fazer aquela... Aquela curvona lá na frente que dessa... Nessa rua, a zona aqui, essa avenidona lá longe, bora? Lembra aquela curvona lá, maneira? Aquela curvona, maneira? Sério, vamo lá, vamo lá, tu vai lembrar na hora que a gente for lá. Caralho. Que isso? Ah, tu entrou primeiro. Tu vai lembrar que eu tô falando, aquela curvona, maneira. Nossa, meu carro tá zoadaço. Vai tá... Tá parecendo em Ega, tá ligado? Corre, desgrama! Aaaaaah! Mesmo lugar, né? Pela primeira vez. Vamo fazer essa... Carro feio, em vez de Lima, Cruz... Cara, você me dá trabalho nessas edições, eu vou te falar, viu, velho? Não vá no c... Não chega não, só vai ter mais trabalho. Já tô vendo você mesmo, eu tô fudido. Ah, eu vou morrer, né, Marinho? Ah não, ah não! Não! Ah! Que bem, mas tu me jogou pra fora. É, lógico, tu foi devagar. Nossa, esse carro tá fazendo barulho de cama velho, rapaz. Nossa! É um árabe mesmo. Tá de brincadeira, né, mano? Quem disse que não completou? Uau! Hã? Galera, se você descobrir alguém que consegue fazer essa curva inteira sem mod, velho... Manda o cara pra dar um vídeo. É, por favor. Porque aí eu levanto da... Mas eu vou arrumar um emprego e ir lá... Não descanso! Calmo que eu não sou mais bom. Tudo, 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 tudo... Turundu, turundu. Bom galera, somente se gostar bastante... Caraca! Caraca, mano! Parece que a gente combinou. Não é? deixa as honras pra você não quer não não você vai falar junto comigo que eu sei vai fazer de proposta estou sentindo eu tenho silêncio é um riso controlado então é isso aí galera eu vou falar junto ela falou não é eu vou falar que eu vou fazer um que nós que maneiro que eu fiz aqui velho fiz a curva inteirinha ó podia pegar um atalho aqui ó matado feião aqui ó que quebra esse cenário agora quem encerra assim sou eu quem encerra assim sou eu agora então essa galera muito obrigado por cromão ele não pode falar nada